Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, a apresentação ao vivo de Pedro Raul, confirmadíssima para amanhã, dia 16 de novembro de 2022, tá? Segundo aí as últimas notícias, a apresentação vai ocorrer ao vivo, como vem sendo de costume nas grandes apresentações no Flamengo, sempre ao vivo ali na Flá TV e tudo mais, e essa não vai ser diferente. Ah, segundo as informações, a apresentação está marcada para amanhã, 13 horas no horário de Brasília, ou seja, 1 hora da tarde no horário de Brasília, estará ao vivo então na Flá TV, a apresentação de Pedro Raul na equipe do Mengão. Trazendo então aí a confirmação, trazendo o horário, tudo certinho, como eu tinha prometido pra vocês aí, caso eu ficasse por dentro, tá? Então está confirmadíssima, então amanhã, dia 16, quarta-feira, a apresentação de Pedro Raul no Flamengo, às 13 horas no horário de Brasília, ao vivo na Flá TV, o canal oficial do Mengão. Beleza, nação? Resumindo pra vocês essa informação, tá? Saíram duas notícias também sobre isso, uma que ele vai chegar aí no Flamengo, vai chegar amanhã mesmo, ele chega no Rio de Janeiro amanhã, já vai ser, assinar o seu contrato amanhã e já vai ser apresentado amanhã. O Flamengo tinha costumes de assinar com o jogador, depois apresentar um, dois dias depois, mas dessa vez não, assinar no mesmo dia, no mesmo dia mesmo, vai ser então apresentado no Flamengo. Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás de Cano, que foi o artilheiro disparado ali do campeonato, né? E Pedro Raul, vice-artilheiro com uma equipe do Goiás, que não é uma equipe tão qualificada assim, imagina o que ele pode fazer jogando, atuando na equipe do Flamengo, que é uma equipe altamente qualificada. E o Pedro Raul foi contratado visando a saída de um dos atacantes do Flamengo. Muito provavelmente, Pedro vai sair e talvez Gabigol também possa deixar a equipe do Flamengo ao final deste ano. Tá bom, nação? Então, Pedro Raul aí, na minha opinião, é um grande substituto, tanto para o Pedro quanto para o Gabigol, no meu ponto de vista. Tá bom? Então é isso aí, deixa a opinião de vocês nos comentários aí, se o Pedro Raul é um grande reforço. Deixa o like, se inscreve aí no canal, forte abraço e falou!